Há duas semanas, o governo de São Paulo realizou a maior operação contra o crime organizado. Os números são impressionantes. Oito bilhões de reais apreendidos. Em meio às operações, a COPAP, quinta maior distribuidora de combustível do país, e que é investigada por relações com o PCC, perdeu sua licença de operação. A ação das autoridades impactou mais de 900 postos que estão na mão do crime organizado. O que poucos sabem é que o PCC agora atua em um novo segmento. Nos últimos anos, a facção criminosa adquiriu usinas de açúcar e álcool em São Paulo. Usinas como Carolo, Catanduva e Itajobi, localizadas no interior do estado, são apontadas como algumas das que passaram para as mãos da facção criminosa, que tenta legitimar suas operações ilegais no interior de São Paulo. Isoladas comercialmente, já que o mercado tem desvendado seu verdadeiro propósito, e em resposta às operações policiais, os criminosos orquestraram incêndios por todo o interior paulista. Uma verdadeira retaliação violenta contra o governo e a sociedade. Criminosos ligados ao PCC atearam fogo em áreas rurais. As chamas se espalharam em várias cidades, com o epicentro na região de Ribeirão Preto. Essas queimadas não são apenas um crime contra o meio ambiente, mas uma demonstração do poder do crime organizado. Precisamos de atenção e ação imediata das forças de segurança do estado. A sociedade também precisa se unir para enfrentar essa ameaça. Não podemos deixar que o PCC conquiste o interior de São Paulo. Fique atento e informado. Não seja conivente com negócios que são financiados pelo PCC.